Bom dia, grupo, pessoas maravilhosas, pessoas que amam essa testa gigante que passa na tua cara, esse telão grande. Editor, coloca aqui, ó, comprem as camisetas tingabas na minha testa, consegue pôr? Não. Muito bom. Hoje é um dia de mexicano. Ah, bigode, bigode, coloca o bigode. Na minha gata, coloca na minha mina, coloca na minha mina, que ela pode ficar de bigode. É, amo. Hoje é um dia de mexicano, comidas mexicanas, você já sabe qual que você quer, amor? Porque aqui decide as coisas do vídeo, aqui, ó, essa gata. Não, amor, eu sei que eu quero muitas coisas boas. Muitas coisas boas, então tá, vamos lá, abriu o aplicativo aqui, vamos lá, estamos no mexicano. Ó, tem um filtro muito maneiro, mano, pra gente poder escolher só os restaurantes de alta classe, que é o Super Restaurants, que você vai ver aqui, Super Restaurants, são os restaurantes que já foram avaliados milhões de vezes com 5 estrelas. Por exemplo, você vai entrar aqui, 4.7, 277, aí tem aqui, ó, explicando. Um dos mais pedidos da região, entrega no tempo prometido e muitas avaliações 5 estrelas, entendeu? Mas aqui já tem avaliação pra caraca. E o preço aqui, ó, 3 cifrãozinhos. E o outro? 5 cifrãozinhos, entendeu? Ele é bem mais barato. Olha aqui, ó, esse daqui é o dedo de latica, se vocês quiserem, a gente volta com esse vídeo aqui, porque eu gosto de deixar claro se as pessoas quiserem. Porque aqui vamos pedir no que tem a melhor avaliação aqui, de várias avaliações. E esse aqui tem 500 e poucos, o que mais tem avaliações, é de 200 e poucos. O que mais tem é o Tolocus, mas o dedo de latica eu vi que o Vale a Pena fez, um canal maravilhoso. Se você quiser conhecer o canal dos moleques, tá aqui, né? Não, não vai estar na descrição, porque o YouTube é meio complicado de colocar link. Mas vai, eles vão comentar, com certeza, vou fixar o comentário deles pra vocês conhecerem o canal dos moleques incríveis. Eles fizeram o dedo de latica porque é do Pesadelo na Cozinha, meu amor. Vocês querem o Pesadelo na Cozinha aqui novamente, delivery? A gente pode trazer o Fábio de novo, o Fábio é incrível. Vamos nesse daqui que é o que mais tem avaliações. É, vamos ver, vamos sem promoções de combos, porque o combo sempre vem refrigerante. A gente é patrocinado pela Bang! Gostou? Nesse vídeo nem tá sendo patrocinado. Mas vamos lá, combo não. Burritos do Chef, cheddar beans. Grande, vamos pedir o grande. Burrito com delicioso chili beans do Tolocus, com cheddar derretido bem caprichado. Gosto de cheddar, hein, cara? Sempre pronto. Carnita guapa. Carnita, eu gosto. Temos aqui o Dona Calabria. Burro texano de frango, molho barbecue, chili beans e cheddar. Meu Deus, todos têm cheddar derretido, que delícia. Show adicionado. Agora vamos ver, vamos pedir outra coisa variada, bebê. Temos tacos, faça você mesmo. Festival mexicano na tua casa, eu quero esse aqui. Olha aí, ó. Eu te falei. Eu quero esse daqui, cara. Quatro tacos. Vamos fazer esse aqui depois? Porque agora eu já fiz tudo aqui, mas eu não vou voltar atrás. Já dirias, é legal, hein? Nachos, tô louco. Nachos com chili beans e mais dois molhos a sua escolha. Vamos ver. Ah, caraca, eu não consigo colocar mais molho? Putz, eu queria mais molho, mano. Consegue. Eu quero sour cream, ralapenho, que é a tua cara, ralapenho. Ralapenho, eu amo. Esse daqui vai ser legal, ó, que tem vários molhos, então esse vídeo vai se chamar festival mexicano. Decidi. Decidi agora. Festival mexicano na tua casa. Cheddar, guacamole e sour cream. É isso que a gente precisa. Pra colocar dentro, chili beans, bife vegano é sacanagem. Frango, cebolas caramelizadas, tomate e alface. O que é isso? Não tem nada de pimenta, nada de pimenta? Pô, ralapenho, eu coloquei pra tu, caraca. Ela tá me tirando. Mas normalmente vai umas pimentinhas pra ser porno. Acabou. Acho que é isso que tem. Show de bola. Agora é só aguardar, 146 reais. Vamos esperar esse momento maravilhoso. Ai, ai, olha quem chegou, galera. Chegou aqui a nossa comida Tex-Mex do Gol, do... Tô louco. Tô louco, cara. E ela era na rua que eu morava, morava do lado da Augusta. Morava ali na bela cinta. Olha aqui quem chegou. Igual o tsunami, todos os bolinhos. Olha que show. Nem vai precisar desse aqui, amor. É um molhinho pra... Ah, mas eu queria montar ali, não? Jogar os molhinhos ali em cima, ó. Fica uma apresentação mais show. Tem muitos, muitos. Caraca, galera. Eles mandaram muito molho. Olha que maneiro rapes. Guacamole tudo aqui. Molho do cheddar pra você montar. Olha aqui, amor, que tem pra tu. Uh, meu preferido, amor. Olha quem chegou. Olha aqui, ó, quantos molhos. Não vai caber ali os nossos molhos. Não, não vai caber. Melhor deixar assim, vai ficar show. Olha que show de bola. Nossa. Tá com a embalagem Ford e tacar fogo. Acho que é calabresa esse aqui, hein? Acho que é tudo, amor. Ah, tá escrito aqui, ó. Tá tudo identificado. Calabresa. Ó, você acha que só chega molho, né? Não é só molho, galera. Temos aqui, provavelmente... Olha que legal, tem um jogo americano, amor. Ou será que isso daqui é pra enrolar o seu burrito? É, vamos esperar, né, amor? Porque outro dia a gente achou que a vela fosse o nabo. Como envolver o burrito. Ah, eu pensei que ele vinha pronto. Eu achei... Burrito, caralho, o cardápio todo do bagulho, tortilha de trigo. Ó, que legal. O grande. Vou tirar uma foto e deixar aqui do lado pra vocês verem como que a gente tá acompanhando. Pera aí. Ai, amor, que aventura. Esse aqui temos aqui burritos prontos, que eu vou pra eles. Burritos. Burritos. Acho que não, amor. E burritos. Cara, sabe um bagulho muito legal? Vem muita embalagenzinha, amor. Isso é muito bacana. Caramba, pra ficar perfeito, pra ficar igual ela. Como se você tivesse experiência no estabelecimento. Ó, quem chegou. Agora que vem a partir. Agora chegam as palavras pra você montar. Não, tem tudo. Será que é nachos? Nachos? Tacos? Não, esses são... Tacos? Aqui estamos aqui com lettuce. Pra você que não sabe lettuce, é alface. Estamos aqui com tomatoes. Tomate, acho que isso é fácil. Você quer colocar esses? Ah, esse é o nachos. Esse é o nachos. Quer colocar esses aqui, então, pra ficar mais fácil? Pode ser, pode ser. E aqui chegou uns bolzinhos aqui. O que é isso que vem enrolando? Maionese temperada, bebê. Maionese verde. Caraca, que é um bagulho que eu gosto é maionese verde, velho. Nossa, que é bom pra comer com... Nossa, tô ansiosa já pra comer tudo isso aqui. Com um cheese, amor. Gostei de toda essa apresentação aqui, hein, galera. Cara, sabe um negócio muito bom? Bom, todos os molhos, todas as coisas vieram escritas com canetinha. Isso parece uma bobeira, mas é importante pra caraca. Muito importante. Porque depois, na hora, você se perde, né? Na hora de apresentar aqui pra vocês... Poxa, é o primeiro estabelecimento que vem com tudo especificado. Parabéns. Eu amo pessoas que batem palmas pra filme. Pra filme? Acho muito engraçado. Final do cinema, você não ganhou. Bom, acabei de descobrir que eu não pedi o burrito pra montar. Veio o papel todo. Poxa, muito legal. Mas não é porque a gente precisa. Hoje a gente só precisa montar os nossos taquitos. Muito bom. Olha que maneirinho. Vamos lá, amor. Você vai encher o seu do quê? Amor, eu não faço ideia como que eu mostro. Toda vez que a gente vai comer isso aqui, eu não sei. O segredo é tacar tudo. Não, não tem o que colar, meu bebê. Aqui, ó. Tu passa aqui maionese pra dar aderência. Maionese, entendeu? Pra dar aderência aqui dentro. Aí tudo que tu tacar aqui, vai colar agora na maionese, entendeu? É simples. Vamos fazer o que quiser, né? Agora vem o frango, ó. Frango desfiado na maionese. Na mayo, mayo. Não sei porque que é mexicano, eu tô falando em inglês. Ah, esse aqui é único que não tá escrito. Aí coloca frango. Tá acompanhando aqui em cima, editor? Tá acompanhando aqui na câmera de cima? Ou tô muito rápido pra você? Não. Aí sabe o que que você faz? Outra camada, soy cream. Pra dar aquele grauzinho. Espero que seja soy cream. Pode ser pasta de alho também. Então tem outro aqui, ó. Eu não sei o que é. Eu acho que esse aqui é pasta de alho, hein. Não acredito. Alho. Droga. Acho que esse aqui é... Não, esse aqui parece manteiguinha. Agora vem uma camada e proteína de novo. Carne. Vem um pouquinho de carne, ó que show. Agora pra finalizar... Amor, isso é muito bom. Um soy cream. Você poder ficar fazendo isso. Por quê? Ah, porque é gostoso, né? Você poder ficar fazendo isso em casa. Pô, se eu precisar esse pratinho aqui, ó que maneiro. Aí terminou com soy cream. Tomatoes. Tomatoes parece que é bobeira, mas dá um grauzinho, ó. Dá um gostinho. O guacamole vai nesse aqui ou não vai? Pode, pode ir tudo. O meu vai salada, porque sabe como é que eu sou, né? Light. Ó que legal. Montei o meu primeiro. Não botei... Feijão. Pra mais tarde sair no seu botão. Que isso? Opa, dá um grauzinho em cima, né? O que que é isso aí? Feijão? Ó que legal. Não sei o que eu passo, amor. Isso aqui é feijão? Você fala que é feijão? Tô perdido. Eu sou uma pessoa decisiva, galera. Meu amor não montou o primeiro. Eu tô vendo que só tem alface e tomate no dela. E açaí. Já coloquei comida com o Henrique. E eu ainda tô aqui. Montei a mesinha. E ela não terminou o primeiro tacos. Eu não sei o que que colocamos. É tacos esse, né? Eu sempre confundo. É. Isso é tacos, perdão. Tacos, nachos e burrito. Com certeza. Alguém que sabe fazer deve estar muito revoltado nesse mundo. Por quê? Porque eu não sei fazer. Eu só sei comer. Vamos comer. Vamos ver se tá bom. O que que é isso aqui? Uma calabrezinha pra dar um. Mô, não tem esse lance de saber fazer. O bagulho é fazer. O bagulho é você sentir o que você tá afim de fazer aqui, ó. Mas tem um saborzinho, né? Tem uma sequência. Tem um... Você acha? Eu acho que não. Aqui, ó. Você vem com o sour cream. Só comer? Taca a sour cream. Já comer um? Já. Caraca, tá de brincadeira? Ó, sour creamzinha aqui passando. Bastante sour cream. Sour creamzinha é bem, bem tranquilo, bem gostoso. Terminou o sour cream? Vem aqui. Pô, não, errei. Não, 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 errei. Você tem que vir com proteína. Nossa. Sempre uma massa, depois outra proteína. Colocou ralapenha, né? Morri. Meu Deus, amor. Aí vem o franguinho. Ralapenha, tá forte? Uhum. Tá bom? Aí vem o franguinho aqui. Tá muito bom, delicioso. Show de bola. Aí vem o feijãozinho. Morri, você tem que sempre colocar uma coisa pra dar liga e uma coisa seja mais solta, entendeu? Aí vai ficando tudo ligado. Mas isso que vem você... Liga. Pô, teu só tem verde, velho. Ah, o meu tem salada, guacamole, frango. Ó, eu coloco quase todos os ingredientes, menos a parte da salada. A parte da salada eu coloco tomate, que é gostoso demais. Agora um barbecue. Barbecue que dá um grau. Aí vem o que agora? Calabresa, não coloquei calabresa ainda. Você repara que eu vou colocando como se estivesse acabando o tempo, né? Sim. Como se estivesse em uma prova. Aí vem calabresa. E ganha quem coloca mais coisas. Ganha quem encher mais o teu bucho. Carne. Não coloquei carne nesse ainda. Vem carnezinha pra dar aquela fechada. E essa carne, ela já vem com uns grãozinhos de tomate o suficiente já pra você ficar satisfeito. Acabou o prato. Estou no segundo. Ó, como ele vem bem recheado. Isso é bom, ó. Comida que você mesmo faz. Dá pra passar com esse aqui também, né? Uhum. Galera, que mistura maravilhosa. Qual que é o segredo de montar um bom tacos, um bom burrito? Nenhum. Ingredientes ótimos, qualidade ótima. Você coloca qualquer coisa boa. Vou colocar aqui chocolate. Vai ficar bom. Bom demais. Eu considero uma comida light. É, muito. Tirando a costelinha e todas as outras partes de porco que eles têm normalmente em comida mexicana. Ficou muito bom com a guacamole. Não usei guacamole. Acho que foi o único tempero que eu não usei. Inclusive, eu acho que ficou bom porque tem que... É com guacamole, não é? Tomate... Não, tomate já tem, né? O último pedaço do taquito. Cara, é só brincadeira de montar o seu próprio taco. É muito boa. É muito boa. Você tem que pedir na tua casa. Acho que principalmente agora, pro momento da quarentena, acho que as pessoas vão se divertir fazendo isso. Bora. A gente tá precisando de diversão, né? Isso aqui é gostoso, cara. Então... Agora, como a gente já criou, já fez, vamos comer os burritos que já veio pronto. Meu, vai querer de novo. Um quilo de burrito, velho. Segura aqui. Você não acha que não tinha que ter começado pelo burrito? Meu Deus. Gostou que a batata dentro, gostosa? Vai que vai, vai que vai. Não tenho dó não, amor. Batata. Batata calabra, não é? Com calabra dentro? Muito bom. Acho que essa ideia é calabra. Batata inteira? Não, não é inteira. É uma batata assada em pedacinhos, batatinhas. Gostou? Não, pensei que fosse tipo aquelas batatas recheadas, não é? Não, não é recheada, não. Caramba, amor. Vou ser sincera com vocês. Eu sou o Tim Tacos. O burrito, ele vem com essa parada em volta e fica tudo mole. É a intenção dele. Porém, ele é bem recheado. Eu acredito que um só burrito se satisfaz já. Olha aqui, moleque. Olha o burrituzão. É muito, muito grande. Eu tô comendo muito. Não, vai que vai, amor. O burrito, ele é gigantesco, cara. Mas esse aqui parece menor, não é? Ou é o mesmo tamanho? Cara, eu acho que é o mesmo tamanho. Sério? Eles são todos agressivos. Ah, só dei uma mordida naquele ali. É, caramba. Eles são gigantes mesmo. É que aqui dentro parece que ele é pequeno, mas aqui é pesado, né? E é massa. Vamos lá. Vamos experimentar. Vamos experimentar os outros burritos. Uh, sujei tudo aqui. Vamos pro segundo burrito. Repara que todos os burritos vêm cheddar. Hum, esse é sem batata. Esse daqui é de carnitas? Esse é... Texano deve ser. Não, um era carne e o outro era carne moída. Acho que o carne moída ia ser isso, é carne. É? É Texano. Ó, como ele já vem, mais agressivo. Esse daqui ele tá com uma cara mais agressiva, cara. E sabe qual que é o bom? Você olha pra isso daqui e você fala, meu Deus, o que eu tô comendo aqui? Porque é só uma mistura louca, né? Uma carne com barbecue, com molho bem molhado. Que delícia, amor. Esse de carne é muito mais saboroso que o de calabresa. O barbecue dá um sabor muito forte na comida. A batata pra mim acho que fica muito pesada, porque já tem a massa, mas a batata... Acho que esses aqui, os mais tradicionais, acho que são os mais... Mais fáceis, né? Muita textura macia, né? Qual que você gostou mais? Esse ou calabresa? Bem melhor, não é? Vai ver que o sabor na comida é absurdo. E esse daqui, ele tá bem mais molhado. O da calabresa, ele é um pouco mais seco. Tacos destrói burrito, pra mim. Mas precificando, o burrito sai mais em conta e você só precisa comer um. Você não precisa comer mais um. Um já te satisfaz. Só que essa ideia do taco, você consegue montar várias diferenças, é legal. Último burrito. Este é o verdadeiro burrito. De guacamole. Vienes com guacamolita. Este é carne moída com guacamole, tomatinho. Bom momento de brilhar, vamos ver. A carne chega a lembrar até cafta, tão temperada. É, aquela carne parece de pastão, né? A carninha bem sequinha, a carne moída, né? O melhor até agora, pra mim, é o Texano. Porque ele vem muito molhado, cara. O lanche fica com muito mais sabor. Mas esse daqui com guacamole, você sente o sabor mais do mé. Agora vamos ver aqui, esse cheddarzão. Vamos ver se é um cheddar de qualidade. Cheddar muito bom. Acho que estão finalizando aqui, gata. O Nachos é legal. Se você é uma pessoa que come pouco, você pode experimentar todas as coisinhas aqui, ó. Só com pedacinhos. E tá excelente. Eu acho isso aqui maravilhoso. Esse daqui é incrível pra pós-quarentena. Quando você puder compartilhar, ou quando você tem uma família grande. Porque todo mundo come um pouquinho, come uma coisinha ali. Aqui é maravilhoso. Tô muito feliz com a minha aquisição. Vamos ver se eu consigo montar um grande. Peguei o cheddar, ó. O cheddar, ele já vai colando, ó. Ele cola, colou o tomate, ó. O tomate já não cai mais. Aí pra finalizar, você vem com o franguinho. Eu nem coloquei muito... Muita dessa proteína aí, né? Porque eu gosto tanto desse aqui. Guacamole? É boa a guacamole deles? É muito bom. Tá tudo muito gostoso, amor. No ponto certo. Vou comer um jalapeno só pela zoeira. Doeira, não vou não. Se você gostou desse vídeo, é nóis, rapaziada. O que você quer ver mais aqui de festival? Que é um festival de pizza. Sushi. Sushi? Caraca, festival de sushi, galera. Brigadeiro, brigadeiro. Brigadeiro? Como ele vai fazer de brigadeiro? Brigadeiro, brigadeiro. Né, filho? Gaba, Gaba, dá like, dá like. Deixe seu like, deixe seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.